Uma iniciativa pioneira no Brasil será aplicada na implantação do sistema de transmissão Gralha Azul, que está sendo desenvolvido no estado do Paraná. Com o uso de tecnologia de última geração, será possível realizar em larga escala o lançamento dos cabos das linhas de transmissão com o uso de drones. O principal objetivo desta ação é a preservação à mata nativa, contribuindo significativamente para a redução da supressão de vegetação. Então a gente instala as torres em áreas de lavouras, em áreas já antropizadas, e entre as torres você tem, obviamente, vegetação. Como era feito antes? Tinha que fazer uma supressão em toda a extensão. E aqui a gente viu essa janela de oportunidade, trouxe essa tecnologia do drone para evitar a supressão nesses vão. Sistema de transmissão Gralha Azul. É energia, é pesquisa, é inovação para o bem-estar de todos.